Oi, amores! Iniciando mais um vídeo aqui pra você. Olha, dá oi, Lívia. Nem tá aparecendo eu. Agora tá? Não. Aí. Oi! Dá a Saruê, assanhada. Ó, papai tá o quê? Ó, tô no salão. O maridão aqui puxando as luzes da moeda aí. Aquele feixe lá rosa. E depois... Lívia, não pega aí não, senão essa é a toca do lugar. E depois eu vou mostrar o depois pra vocês, tá bom? Então, já iniciei os preparativos da sede, do Natal da manhã, né? Os bolinhos já tá pronto. Lívia tá ali quebrando as panelas, né? E daqui a pouco fazer recheio, mas só depois terminar meu cabelo, tá? Puxar a luz. Ai, tá passando, meus amores, isso aqui. Aí, tô sofrendo daqui. Depois ficar bonita, né? Aí depois... Aí depois eu vou fazer recheio e... À noite eu boto pra... Na geladeira, né? Trençado. E é isso, meus amores. Ó. Até já. Oi, meus amores. Luciana, aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje é véspera de Natal. São Luís Minas, como... Opa! Como que eu falava? Derrubei vocês. Vou segurar aqui vocês. É, hoje é véspera de Natal. Isso aqui já é nos preparativos. Já tem ali... É... Frango. Eu não gosto de peru. Sabia que eu queria comprar um pernil. Não, pernil não. Lombo. Tá? Já temperado eu não quis. Eu não quero carne porca também. É... Então... Eu não gosto nem muito de frango. Eu como marropeito e olha lá. Eu gosto mais de carne. Escorro churrasco mesmo. Então... Eu vou comer um pedacinho só pra nem... E dizer que não comer. Aí eu tô fazendo ali. Já comprei um frangasper, temperado. Porque eu dei uma incrementada. E eu vim na internet. Pra economizar gás. Pra cozinhar ele. Em cima. E depois botar embaixo. Só pra... Poder terminar o processo. No forno, né? E aí... Então... Aí já tô fazendo esse processo. E eu vou fazer. Hoje fica bonito. Fazer um salpicão. Fazer o frango assado. Um arroz à grega. E... Aí meus amores não lembram. Aí vai ter panetone. E eu fiz um bolo. E já tá prensado na geladeira. Acho que eu gravei um pouquinho pra vocês. Acho que já tem necessidade. Mas é isso. Bora lá, né? Comigo. Né? Já tá aqui, ó. Prendo o salpicão. Pra gente fazer, né? Tá aqui congelando. Tá? Deus do céu. Um feliz Natal pra todos vocês. Tá bom? Bora lá. Hoje eu vou gravar. Eu vou gravar à noite com a gente. Arrume-se comigo. Talvez. Não sei. Não vou garantir nada. O que der pra mim gravar, eu gravo. Tá bom? Beijo. Ó, amores. Eu vou... Virar. Pra vocês. Vou gravar ali, tá? Ó, amores. Eu vou temperar com orégano. Ô, de fora. Entra aí, Tereza. Já vou. Ai, meus amores. Eu tô um oréganozinho. Eu amo. Pô, que também é demais. Fica horrível. Comiminha com cominho. Não muito. Que a Tereza gosta também, né? Pronto. Já vem. Eu não vou botar sal porque o frango já vai tá, né? Com sal. Eu vou colocar. Eu nunca fiz com batata assim. Agora, vamos comer com a batata. Amores. Já o frango tá assando no forno. Eu só vou fazer o arroz lá com o ensino de pouco, né? Pra não ficar muito frio. Já vou fazer a farofinha. Aqui a torre. Ó. A cenoura. A batatinha já está. É cozida. Aí. O frango já tá cozinhado. Só é despiar. E acabamos de almoçar. Eu fiz um baiãozinho. Aproveitei. Botei frango a mais. Pra cozinhar. E almoçamos frango cozido com um baiãozinho. Tava gostoso. Tava, Luizinha? Tava. Calma. Puxa daí. Boca fechada. Azul e pintada. Minha raçaíra. Já pintei, mas não tem jeito. Depois eu pinto o ovo. Não, gente. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Boca aí. Sim, meus amores. Eu vou já mostrar pra vocês. Chegou a bebida. Vai ter vinho. Pergolado. Não é, amor? Pergola. Não. Ela está em massa. Ela me corrigiu. Aí, cerveja e refrigerante. Coca e Guaraná. O que mais, amor? Só. E o carvão que foi pra... Como é, amor? O carvão pra ação, né? O churrasquinho. Tá pronto. O amor já temperou a carne ontem. Porque a gente tempera a carne tá churrasco. Só bota o salão. Fica mais saborosa, né? Hum. Mais tarde. Só que ralo na cenoura. Pra outro lado. O alho. Bota o queijo ralado. Queijo ralado. Faça essa farofinha, vocês veem. Faz sucesso, minha farofa. Não é eu querer me gabar, não. Mas serve muito sucesso, minha farofinha. De queijo ralado. E não vou ligando. Eu troquei de touquinha, porque aquela tava muito quinta. Essa daqui é velhinha, mas eu amo ela. Deixa o cabelo corta, ó. Só que meu cabelo não ficou muito legal, porque eu escovei com... Sequei só com secador e frio a touquinha. As pontas tá daquele jeito. Não achei minha escova. O senhor decidiu jogar a minha escova. Eu encontrei ela. Foi vendo? Aonde? A coisa eu quero. Então eu vou lavar, meus amores, meu cabelo de novo e vou escovar. Mentira, Lívia. Tá. Tá mentindo, Lívia. Lívia tá mentindo. Tá assim. Vai lá pegar pra ver. Vou dar uns tapinhas pra você orientar. Vem, Lívia. Ralando. Tá ralando esse meu dedo. Papai, 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 papai. Merdei tá tomando. Tá doendo esse ralo, meus amores. Os amores estão gordinhas, viu? Mas eu vou dar dinheiro, ok? É isso aí, eu gosto de gordinhas, mas... Não, não sei, eu gosto de nada mesmo. Mas... Que vai a molhão. Ó. Pega o que? Jalilí, pega o calado lá. Abre aqui, ó. No ralinho que eu comprei, o meu sumiu. Cuidado. É tu que fica comendo mais uma. Mostra. Aqui, ó. Deixa o calado. Manteve assim, ó. Fica fora lá. Ah, e o colorado, não podia dar uma colinha, né, meus amores? Amor, diga aí o que você acha dessa farofa que eu faço. O que você acha dessa farofa que eu faço? É melhor pegar pra ele. Ninguém nem cantou pra mim, não fala pra mim. Nenhum desses, meus amores. Tem igual. Não é eu quero ir, pai, como eu falei. Oi. Mãe? Mãe ligando, é? Ó, meus amores. Aí tem que refogar bem, refogar do tal. Não colaram a outra. E a manhã tá gravando. Vamos ficar calado, bora. Tá bem corriginho, né, minha farofa. Eu não compro naquelas pontas, não, meus amores, que eu não gosto. Não gosto, não. Já vi o meu rosto aí. Com essa toquinha linda, amor. Vai, minha farofa. Aí deixa refogar, bem refogadinha. Mãe! 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 Mãe, olha, já vai tacar o... Mãe, olha, já vai tacar o meu rosto. Tá. Bora lá, com a farofinha. Ô, xerinho, se vocês pudessem sentir o cheiro dessa farofa, acho que vai precisar demais. A gente liga o fogo. Deixa eu pegar mais. Acho que é essa. Vamos mexer pra ver. Eita, meu Deus, tô... Só vou limpar o fogão hoje, depois que eu terminar, meus amores. Vou mexer bem. Depois eu vou olhar o salzinho. Com certeza precisa, toda vez que precisa de um salzinho. Mas... Acho que essa aqui tá certa. Amor, tu gosta mais molhadinho ou mais soltinho? Ela gosta de qualquer jeito, né, amor? Daqui a pouco eu vou mostrar o bolo, meus amores. É o primeiro Natal em família, só nós, né, amor? É o queijo, alho e a mangarina. Sim, a cenoura. Eu refogo o alho, a cenoura e a mangarina e depois o queijo ralar. E o queijo ralar também, deixa eu provar. Hum. Hum, tá aprovado. Vamos mostrar o bolo. Olha, amores, o bolinho tá aqui já, ó. Ó, o recheado, duas camadas de recheio. Ai, meu Deus, ó, que delícia. Tá gratuito. Amor, vai abrir ali e vai puxar pra ver, né, Fabinho? Cuidado. Se quiser que eu puxe, não vai derrubar. Bota embaixo pra nós ver. Olha, meus amores. Eu vi uma coisa de mexer no ar. Ah, lagartixa. Olha, bota embaixo, amor. Eita, misericórdia. Não, nem eu. Olha, tu acha que já tá bom? Não. O que é que vocês acham, meus amores? Viragem. Não, Fabinho. Com batatinha. Nunca fiz assim, meus amores. Bora ver. As perninhas dele ali, pra não ficar com a perna aberta, que não pode, né? Fica feio. Amores, aí eu botei outra touquinha, que eu vou já cobrir o bolo, gente. Deixa cobertinho. Vou tirar umas fotos bonitinhas, né? Porque ficou aquela... Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Peraí, viu? Volta já. Amores, o topo. Eu vou colar agora. Eu vou improvisar, que eu não tenho pistolinha. Minha pistolinha queimou. Ah, eu vou improvisar. Olha que lindo. do nosso Natal. Feliz Natal. E é isso, meus amores. O meu já foi. Ó, amores. Bolinho de Natal. Ele deu uma rachadinha. Eu vou feitar pra nós comer mesmo. Né? Só que eu botei uns caninhos e sustentação assim pra ver se... Sustenta aí no canto dele, que tá bem úmidozinho. Bora simbora. E aí Give me all you've got If you're prepared to break the silence I'll be out in the sunshine Running beside the lions I've been feeling down But I've been looking up Afraid to fall God, I've been so down Can you pick me up? Don't let me fall Can you show me how, how to fix this mess? I'm down and on my knees and I may fall As I'm so close to the end I'm down and on my knees and I may fall As I'm so close to the end I'm down and on my knees and I may fall Can you show me how, how to fix this mess? I'm down and on my knees and I may fall As I'm so close to the end I'm down and on my knees and I may fall I'm down and on my knees and I may fall As I'm so close to the end As I'm so close to the end I'm down and on my knees and I'll put first the frango Look at the frango I'm going to do the salpicone now I'm going to put the frango Okay, okay Okay, okay Okay, okay A gente coloca cenoura crua E Aí eu decidi fazer desse jeito Não, batatinha pré-cozinha, ó Meia durinha E a cenoura também Aí bora lá, bota aqui também Tá? Mostra aí Ervilha Melhor verde Vou dividir aqui Pra ele e o arroz que quer Colocar no arroz também Né? Aqui ficou isso pro arroz Tá maçã agora não Queijo e presunto Bora lá Está enchendo Lá vi as mãos assim ontem Deixa eu ver se bate aqui Maçã O povo ensinou a botar vinagre, ó Espero que não comeu o nome Não fica escura É maçã Deixa eu ver Urvas passas Urvas passas Ô, isso, tira aqui Vai pra Ó, meus amores Aqui Ai, botei aqui Agora vamos dar uma misturada Botei urvas passas E vamos dar um Ó Vamos dar alguma coisa aqui Ó, meus amores Eu vou dar uma mexida E ver se coloca mais uvas passas Ou não Porque meu esposo não gosta Não sei se os meus vão gostar Eu amo, né? Então, quando eu for comer Eu boto mais no meu Mas não, acho que não Tem muitas, ó Ó Mostrei bem direitinho, né? Espezei Aí, no caso Eu só vou colocar A maionese Quando for mais tarde Eu acho Ou boto Se vou lá Que tá friozinho Boto na mesa Porque eu quero botar Pra poder Que o menino Tô comendo jus Pra ir arrumar eles Aí, meus amores Olha aí Eu vou botar Depois a maionese Não vou botar Quem tiver Requeijão, bota Quem tiver creme de leite, bota Eu não vou Porque Eu só vou botar a maionese mesmo, tá? Aí é isso, meus amores Meu Eu não sei se eu coloco Eu nunca vi Que coloca Mas eu tô doida Pra colocar repolha aqui Não sei se vai dar certo Minha cabeça Eu tô pedindo Que eu amo repolha Mas pode ser que o menino Não goste Então, eu acho que Eu vou deixar só assim mesmo E vou botar depois a maionese Aí, verdura verde E tchau Tá bom? Depois eu mostro pra vocês Sergente Ó, amores E tem que ser dessa, tá? Porque se for das outras Não é bom não E com o mesmo sabor não, viu? Não é frescura não Eu já fiz com outras E não é legal Maionese a gente só come Se for com Com rena Olha a voz no inha, gente Porque se eu ocultou Eu vou pra rádio É Manhã tá gravando, tá? Daqui a pouco você fala Mas meus amores Agora é só Misturar com muito carinho Boa e carinho Pra sua família Que, né? É uma benção Não é não Luiz, é uma benção É uma benção, minha gente Mas criança dá trabalho Não vou mentir, não Já falei um milhão de vezes Deixa eu botar aqui Seguro mais firme Com esses dois ali Já tem livre de castigo Já puxei na orelha dela Que tem que dar uma puxadinha Talvez fique quieto Porque senão é em doido É em panela É em tudo Cuidando de menino Tem que ser tudo Homem diz que vida de mulher É fácil Mas não é não Vai ser mulher Dona de casa Mãe de família, né? É isso, meus amores Só ficam Tá pronto Aí tem Deixa eu mostrar Já tá aberto Ó Já tá tapalha Eu não vou Porque a gente coloca dentro Eu não vou colocar dentro Eu vou colocar só por cima Tá bom, meus amores? Pra enfeitar Antes de comer Tá É isso Tá Tá Tando através Do retratário Travesso Eu chamo de travesso Mas Deu bastante Uma receitinha simples Que vinde bastante Que tem que ter no Natal, né? É tradição, né? Meus amores Então, bora lá Pra final de ano É que eu vou ajeitar Uma lasanha Mas agora Fazer uma lasanha Uma coisa diferente Que eu tô fazendo agora, tá? Aí eu vou ajeitar Eu vou botar papel Não tem papel Filho Vou botar papel alumínio Só pra proteger, meu Tá? Porque o meu não tem tampa No retratário Eu não vou botar Batata palha agora Só Antes de servir Tá, meus amores? Beijos Venho já mostrar pra vocês O arrozinho, tá? Tá bonito ou não dá, meus amores? Então Eu refoguei Com alho, cebola E Esqueci de botar a senhora Tive que cozinhar depois A senhora Olha Aí, no caso Isso aqui Como é que se diz? Eu vou misturar com 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 É Linguiça defumada Daquela já defumada Que eu expliquei Vou botar ervilha Milho verde Milho verde Esqueci de botar O cheiro verde Lá no salpitão Estou misturado Cenoura E vocês vão ver depois, tá? E Vou deixar um pouquinho Pra quem não quiser Tá? Até já Vai Luiz, meus amores Estão me ajudando Segurando a câmera Colocando o arroz Deixa um pouquinho Tá Tá bom, peraí Pra quem quiser Deixa um pouquinho Solta Deixa eu gravar Deixa eu gravar Já Ó, meus amores Estudir Os passos Vou cortar um Vou botar coentro não Porque pode ser Turminho aqui Ó As misturinhas Agora eu vou Né? Misturar tudo Está saindo a fumacinha Meus amores Ó Tá bom? Tá Assim De certa Outra coisa Mas Está bom Pronto Meus amores Tudo prontinho Por aqui Pronto Vou transferir Pra cá E é isto É isso aí Pronto Top 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 Não olha minha toquinha Não Aí aqui vai ficar o frango Né, meus amores E E Vem Olha Olha aqui Amanhã está gravando Tá Não, não, não Ó Vai quebrar Essa mesa Vira, Luiz E aí Isso é o quê? É pra colocar a farofa Deixa eu parar um pouquinho Isso Meu franguinho Como ficou Com o portado De perninhas cruzadas Ó Ficou bem assadinho Bem douradinho Tá bom? E é isso Meus amores Sous-Ficou bem assadinho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL